O que você pode pegar? Não pode pegar mais música? Essa música é tão bonitinha, a música da abelinha Espírita Música da abelinha espírita Música da colmeia espírita Olha, empreendida para não arrasar com a luta O cachorro é tudo bobo mesmo, né? O Henrique tá fazendo Eu tenho certeza Sabe o que o Henrique tá pensando ali agora? Que ele tá fazendo um travelling Certeza absoluta Aquelas experiências Que o povo faz com os bichinhos Que colocam uma comida no travelling Fala que você não quis fazer um travelling Fala que você não quis fazer um travelling Tina, tita Tinha que tá 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 Hoje eu comecei com o Luiz Eu falei assim, Luiz Eu tô terminando o sacado hoje Olha lá, olha lá Ele tá fazendo isso por sacanagem agora Ele tá querendo brincar Nossa, agora que ele cai Eu vi a perninha dele Ficando 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 Eu tô Olhando Olha aqui Certo, você perguntou pro Luiz se ia ter reunião na casa dele Aí ele falou assim Ali veio a Zenete Ali veio a Zenete Ali veio a Zenete pra comprar esse sanduíche Vai ter um beijo Vai ter sanduíche hoje? Vai ter cachorro quente Ó, que beleza Adoro cachorro quente Aí falou assim, sanduíche natural no meio de uma Nossa senhora A Lívia tá fazendo cachorro quente lá? Acho que não Ela até onde eu sei Ela tá fazendo cachorro quente lá Vocês compraram salsicha? Eu não comprei com ela Eu ia ficar com ela Só que aí eu lembrei que eu tinha que buscar a taco Aí eu peguei o carro pra buscar a taco e deixei ela lá Entendi É um malo É demais Tem nada não Que sombra não tem outro Deixa eu te relembrar aqui o estilo de filmar do Mr. Bean Não dá? Ai meu Deus Não dá Que malo Deixa eu te mostrar o estilo Mr. Bean que eu vou filmar Eu te devolvo agora Monete Deixa eu te mostrar o estilo Mr. Bean que eu vou filmar Te devolvo O estilo Mr. Bean que eu vou filmar é assim É assim É assim É assim É assim mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Alguma coisa aí Qual que é o signo? De escurso Hã? Qual que é o signo? Virgem Vamos pesquisar? Seu computador tá ligado? Não Não manda pra ligar Pode ligar? Não manda pra ligar Quando fica dentro do signo de Alguém O que é o signo? Aqui, aqui É... O que é o signo? Ah, é Ronaldinho Ih É a senada da internet O que é o signo? 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 Só não tem limite Tchau É limite Henrique? 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 É limite É limite Tá limite Limite Não de novo Limite Não limite Como é que é? Limite Talvez Limite 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 Um dia vocês vão ver esses vídeos juntos E falar E falar Que falha Que falha E falar Que falha Ai, que falha bom Que não volta nunca mais Tempo bom Que não volta nunca mais Que não volta nunca mais A tua zona está tão bom.